Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo. Hoje em mais um vídeo semanal trago belas peças aqui para você e dentro da minha caixinha de envio aqui a grande novidade de hoje, tá bem? Vamos começar o vídeo mandando uns abraços para os amigos, para o Josimar, para a Mauri, para o Roberto, para o Rondinelli, pessoal bacana aí que sempre acompanha nosso trabalho. Valeu galera, um abração. Aqui em minhas mãos uma pica-pau 2, tá? Do amigo Chesma, que é lá de Blumenau, Santa Catarina. Aqui a bainha que acompanha ela. Isso aqui já é uma das figurinhas, vocês já viram, já apresentei algumas vezes no meu canal e deu certo de parecer a execução de mais uma outra. Então aquele abraço para o Chesma, logo logo está aí meu irmão. Valeu? Ela tem cerca de 22 centímetros totais, cerca de 10 de lâmina, com 4,5 de largura, aço 10,70. Cabo em jacarandá com espaçador vermelho. Uma bainha bordada, né? Toda feita pela minha patroa aqui. Minha linda, digníssima, minha filha que mexe com, também trabalha comigo. Então, fica aí. Aqui, ao fundo, vocês já devem ter visto, a patroa do chefe. A patroa do chefe do meu amigo Aislam, de Congonha, Minas Gerais. Acho que é isso. Me desculpa se eu falei errado, é que eu anotei que até a minha letra não estou entendendo. Mas, Aislam, está aqui a sua encomenda, a sua patroa do chefe. Sou suspeito para falar, mas ficou lindo esse cabo, essa faca aqui ficou maravilhosa. O patroa também é um dos modelos que o pessoal veio bastante nos meus vídeos. Um dos modelos, uma faca com uma apanhadura muito boa, totalmente anatômica. Aqui um anatômico sem deixar os riscos, né? Simplesmente fazendo as curvas acentuadas aqui, ó. Um jacarandá maravilhoso que o Rafael me forneceu. Um filho working, 4 milímetros, aço 10,70. Tem cerca de 33 centímetros totais, tem cerca de 20 de lâmina, 4,5 de largura. Tá aí, pessoal. Essa, uma senhora companheira, pra um churrasco, pra uso doméstico. Isso aqui, um dos modelos bastante procurado. Sempre está aparecendo aqui nos vídeos. E aqui venho mandar meu abraço pro meu amigo, lá de Minas Gerais. Valeu a força, irmão! Obrigado aí por confiar no nosso trabalho. Logo, logo, tá aí nas suas mãos. Aqui, a bainha dela. Uma bainha em couro bovino. Trabalho balaiado, né? Que a gente chama. Sempre minhas bainhas são serviço da minha patroa. Aqui com uma tira no meio, pra na hora que o saque não cortar o couro. Um conjunto muito legal, muito prático e muito bonito. Essas aqui viajam essa semana. Tá aqui, pessoal. Olha que companheirinho, olha que legal. Combinaçãozinha aqui. Aqui uma faca mais EDC, mais camping. Aqui uma faca totalmente churrasco. E aqui, ao fundo, uma das novidades de hoje. Tá? Vou deixar aqui ao lado, pra depois ficar legal de mostrar aqui. Uma das grandes novidades de hoje. Uma Zaydon com acabamento primitivo. A Zaydon é um dos modelos que eu tenho já faz bastante tempo. A criação dela tem alguns anos já. Foi inspirada na Mora. Não lembro ao certo o cliente que me pediu essa criação. Mas assim foi desenvolvido já há alguns anos. Ela veio evoluindo com o passar do tempo, a cada execução. Evoluindo principalmente a parte da empunhadura, né? E ela aqui, a princípio, uma empunhadura lisa. Depois a gente foi assentuando algumas curvas. E com o aprimorar das técnicas aqui, hoje, tá sendo executada dessa forma. Um cabo em jacarandá negro. Um espaçador vermelho. Consegui encontrar aqui um fornecedor muito bom. Um tempo de confiança. E já tem algumas fibras, pelo menos pra final do ano. Dá certo. Ela é feita no aço 1070. Cerca de 23,5 cm total. Uma lâmina de 11,5 cm praticamente. Uma largura de 3 cm. Nossa, 1070 cm. As curvas da faca. Isso aqui é tudo feito à mão, tá, pessoal? Um dia um cliente falou assim, Paulo, suas facas você deve fazer numa máquina. Eu falei, não. A máquina são as minhas mãos. E o aperfeiçoamento é a benção de Deus. Bom, tá aqui. Pinozinha inox. 3 mm, 6 mm. Alguns detalhes. Filho work aqui no dorso. Aqui também, ó. Mexi com carvão antes, bicho. Minhas mãos estão tudo horríveis. Mas tá aqui. A bainha dela. Ah, sim. Detalhe. Muito, muito importante. Essa aqui vai pro Carlos Eduardo Manicas. Desculpa se eu pronunciei errado, Carlos. Ele é de Pinhais, no Paraná. A princípio a encomenda dele era uma zayda, um padrão, né? Com acabamento escuro. Toda oxidada, né? E aí ele, Paulo, vamos fazer primitível? Claro, vamos. Eu adoro. Aí veio a sugestão. Carlos, vamos fazer um riscador personalizado. Até então não tinha feito no formato da Zayda. E ele falou, claro, vamos. Então, tá aqui. Um riscadorzinho de pederneira no formato da Zayda. Olha que beleza, pessoal. Isso aqui já tá começando a sair algumas. Pra alguns clientes já tinham encomenda. Tinham encomenda. Tinham facas, né? Outros tinham encomenda e pediu pra fazer. Porque isso aqui é uma criação que surgiu esse ano, né? Alguns me pedindo como chaveiro, né? E faz um pouquinho maior com o abridor de garrafa. E é uma ideia bem interessante. Ficou bem bonitinho. E aí a gente faz no modelo da faca. Tira as medidas, proporcionalmente diminuo ela. De repente... Bom, minha agenda tá pausada. De repente você não tem a oportunidade de ter uma faca. Mas é possível fazer um chaveiro. Um riscador de pederneira. Aqui, na pederneira, né? Se não me engano, aqui tem cerca de 8 a 9 centímetros o riscador. Totais, né? E a pederneira é a pederneira padrão com 8 milímetros. Magnésio maciço. O cabo em jacarandá. Assim como a madeira. E aqui, a bainha dela. A bainha que a gente disponibilizou... Para o meu amigo Carlos, lá de Pinhais. Conjuntinho. Fechadinho. Perfeito. É isso aí. Valeu a força, meu irmão. Obrigado aí pela confiança no meu trabalho. Agora, aqui vamos começar pela bainha da novidade. Essa vai ser uma novidade 100% nova, né? Que coisa redundante. Aqui é a bainha, que todos a conhecem. Onde a caixinha é removível. O suportezinho para a pederneira. Em couro. Tá? Essa é uma... Essa é uma encomenda do Gil. De Boninal, Bahia. Gil. Valeu a confiança, meu querido. E tá aqui. Ela é uma releitura, pessoal. Como eu havia adiantado. Uma releitura. Da Kudemang Sparta 126. Uma encomenda feita lá no início do ano. O Gil com muita tranquilidade. Fomos conversando. E fazendo os detalhes dela. Acertando. A empunhadora, ele me deixou livre para... A parte anatômica do cabo, né? Só pediu que seja anatômica. E assim foi feito. Ela tem um comprimento total de... Praticamente 32 centímetros. 31.8. De lâmina, 17 centímetros. De largura, 4.8. Com a praticamente 5. Aqui também no jacarandá. Gosto muito do jacarandá. Vocês devem ter percebido. Uma madeira bastante densa. E que eu consigo tirar... Bastante proveito dela. Bastante detalhes. Ela... Escura. Me permite deixar o cabo anatômico bem visível. Tá bom? Isso aqui foi um pouco diferente. Esse cabo anatômico. Eu ainda não tinha feito dessa forma. Normalmente eu faço com esses contornos. Quando tem um gatilho aqui, né? Onde coloca o dedo aqui na frente. Tem uma pega avançada. Olha o tamanho do conforto dessa faca. Quebra-vidro. Bem funcional. 5 milímetros de diâmetro. Pessoal, eu não tô num autódromo, tá? É que eu moro numa avenida. Então, esses barulhos aí. Carro e moto passando mesmo. Tô na minha casa. Valeu? Aqui um sangrador, né? Um meio aqui. Pra ajudar na penetração. Aqui mais detalhes. Espaçador verde. Bom. É isso aí, meus amigos. Esse é mais um vídeo. Onde eu trago aqui um pouquinho do meu trabalho. Espero que vocês gostem. Facas que viajam essa semana. Semana passada eu postei uma impéria boa e primitiva. Eu falei que o rapaz acho que era de Mato Grosso, né? Não. O Leomar é do Acre mesmo. Leomar, daqui a pouco de passo eu rastreio, tá, meu irmão? Sei que vocês acompanham. E eu agradeço muito. Os vídeos são feitos pra vocês, meus amigos. Bom. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem novidades. Que finalizei essa semana. Vai ter um conjunto da NB2 completa. Era pra ter apresentado essa semana, mas atrasou um pouquinho. Mas ainda vai ficar mais completa ainda. E vai ter duas facas extremamente novas. Montagem de vários modelos em uma só. O amigo Carlos de Brasília ajudou a montar. Semana que vem vai ser imperdível. Valeu, pessoal. Um ótimo domingo a vocês. Agradeço aí os likes, as curtidas, quem segue. Até a próxima. Valeu.